Investir na formação de novos atletas e também incentivar a cidadania. É o programa Esporte e Lazer da Cidade que só em Recife, capital de Pernambuco, atende 3.200 pessoas. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Fundada em 1536, Recife é uma das maiores metrópoles do Nordeste. Segundo o último censo do IBGE, tem mais de 1 milhão e meio de pessoas. Mas além de uma numerosa população e uma cultura característica, a cidade também desenvolve projetos sociais de esporte e lazer que mudam a vida de milhares de pessoas. O programa Esporte e Lazer na Cidade é um exemplo. Resultado de uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura do Recife, tem um investimento de 1 milhão de reais. O PELC tem uma proposta de garantir o direito das pessoas ao acesso ao esporte e lazer. Então, na medida em que a gente consegue fazer essa parceria entre o Prefeitura do Recife e o Governo Federal, a gente está conseguindo implementar programas de esporte e lazer em várias comunidades da nossa cidade. E isso tem efetivamente garantido o acesso das pessoas que mais precisam desses serviços. É bem amplo o programa e a gente também trabalha com o PELC nessa perspectiva de auto-organização. É um dos princípios do programa Esporte e Lazer na Cidade, que é essa auto-organização social, onde os grupos se apropriam dessas modalidades, se apropriam desse conhecimento, fortalecem seus vínculos sociais e fazem com que isso não se acabe enquanto o programa não puder ficar atuando. O hip-hop não faz parte do PELC, mas o programa Esporte e Lazer na Cidade existe desde 2004 no Recife. 24 modalidades esportivas são oferecidas a 3.200 participantes de todas as idades. O judô é uma delas. É praticado três vezes por semana no ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão. Vinícius tem só 12 anos, mas já está de olho no futuro. Penso em entrar na Olimpíada, ser um campeão, né? Além das Olimpíadas, as Paralimpíadas são outra meta. Entre os alunos estão pessoas com deficiência. Gutenberg Lima tem deficiência auditiva e só voltou a lutar por conta do PELC. A técnica dele diz que ele quer conhecer pessoas e ganhar medalhas em 2016 no Rio de Janeiro. Eu queria que você perguntasse para ele o que ele pensa ainda em fazer no judô, já que ele voltou há um ano e meio, né? Qual que é a perspectiva dele? O que ele vê no horizonte? Ele diz que sonha alto, que ele quer competir, que quer ganhar medalhas sim. O PELC não é só desenvolvido no ginásio de esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão. Junto com o projeto Círculos Populares da Prefeitura do Recife, 60 bairros e comunidades da cidade, como aqui em Coelhos, têm atividades de esporte e lazer. Estes meninos, por exemplo, jogam futebol de salão duas vezes por semana. Eles têm entre 6 e 17 anos, como o Lucas, que está aqui treinando nesta quadra há 11 anos. Neste período, Lucas, o que você aprendeu aqui jogando futebol de salão com os meninos? Eu aprendi que é sempre bom a gente estar respeitando os mais velhos, respeitando o professor, os companheiros que estão aqui comigo, respeitando as pessoas de fora que chegam, sempre recebendo os braços abertos. Este é um exemplo de inclusão. O técnico dos garotos teve paralisia cerebral ao nascer, o que não o impede de ser uma autoridade em quadra. Ele treina, corrige, orienta. Levanta a cabeça! E utiliza parte do dinheiro que recebe, pouco mais de 600 reais, com os próprios alunos. Quando o time joga fora, tem transporte, tem lanche, tem tudo para o menino, e o menino paga um centavo. Desde que eu comecei a escolinha, o menino paga um real. E das 24 modalidades esportivas do Pelk em Recife, algumas são direcionadas exclusivamente às pessoas com deficiência, como o gol-bol. Disputado por três jogadores de cada lado com deficiência visual, os pés dão lugar às mãos em arremessos contra o gol-adversário. O objetivo do jogo é marcar gols com uma bola especial, que tem um guiso dentro dela. Vence o time que tiver mais pontaria. Kim Wagner é maçoterapeuta. Há cinco anos joga gol-bol, e um sonho não sai da cabeça. Meu sonho, como de qualquer outro atleta de gol-bol, é chegar um dia e poder defender a seleção brasileira. É atrás disso que eu corro, é por isso que eu jogo, primeiramente porque eu gosto, e eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de defender o meu país. Música Música Legenda por Sônia Ruberti